Música Fala galera, quem fala? Mano B, Cozack, estamos trazendo mais um vídeo de Ark no canal para vocês Galera, diretamente da nossa série Ark Vanilla Tamo aqui na nossa nova casa, galerinha Que no último vídeo a gente foi lá pegar o Bronto, brabo E galera, é o seguinte Como a gente foi lá pegar o Bronto no último vídeo A gente tem que farmar as Narco Barracks Que a gente ficou de farmar e ver se a gente acha as Harry Flowers lá, né? Então vamos fazer isso nesse vídeo Porém, eu vou mostrar para vocês aqui Ai meu Deus, eu estou ficando com fome Calma aí Tenho que comer o Mushroom Os nossos Rex, galera, cresceram Os Level Out Olha aqui para vocês verem Vamos tentar mais uma vez Acho que já estão ready to mate, né? Então, essas duas aqui Tá, vou levar você para lá que é mais fácil Tentar fazer uma nova Não vai dar para fazer segunda geração Porque nasceram só machos Eu não vou usar os machos para fazer filhote Vamos fazer só geração com geração Para evitar problemas Beleza Vou colocar todos aqui para Wondering Beleza Vamos ver Vamos esperar eles botarem os ovos aqui Oi Tudo bem com você? Qual será o nome deles, galera? O meu aqui já Acho que a galera falou Bacon Zord Acho que foi o mais votado Vou esperar aqui A gente já coloca o Bacon Zord Esse aqui é a Zelda Esse aqui da esquerda é o do Dex Eu acho É esse mesmo Tá certo Esse aqui é o meu macho, né? É, é isso mesmo Quanto tempo? Fazer na metade já Olha, nasceram três, galera Três Dois verdes e um branco Ou seja O Albino nasceu só um E nasceram os gêmeos dos Dos verdes Do Dex e o meu Quase na metade Tá na metade já Oh, não quero merda não, velho Para com isso É Como assim? Esse daqui é fêmea Nasceu fêmea? Ah, nasceu um fêmea E um macho, galera Agora que eu fui ver, mano Nunca vi nascer Gêmeos fêmea? Uma fêmea e um macho? Isso é novidade Para mim aqui no Arca Eu não sabia Caraca, então dá para fazer Um filhote da geração, galera Espera aí, então Nossa, que merda Se eu soubesse, mano Espera aí Vou colocar vocês No Android já também Beleza, tá quase Esse aqui também tá quase Aí Vem cá Fica quieto Deixa eu passar aqui, mano Eu queria passar, mano Quanto tempo falta aí, senhora Meu Deus, cara Vai nascer um level muito forte, galera Muito, muito forte Os pais Já são 228 Nossa, vai nascer uma geração Muito absurda Ele vai ter que colocar Os incubadores de novo ali E dar uma farmadinha em carne Beleza Tem que fazer cela para eles Até hoje a gente não fez Progress Olha, ele tem leva para caraca Para ocupar, olha Coloquei Consegui dar só um imprint Neles, galera Porque tá dando 22 Cada imprint E demora muito Eu coloquei eles Para nascer ontem de madrugada E fedeu tudo Aí lascou-se Aí não deu, não Quero ver quanto cara Tá escalando de vida Ó, 9800 Foi para 12500 Caraca Tá escalando muito ponto Beleza Pegamos aqui Save Wonder Você também Para de andar Deixa eu colocar Os incubadores aqui Que eu tirei Porque tava travando Os rex ontem Na hora de tirar Será que a gente já consegue Jogar os 3 ovos aqui Incubando Tá gelado aquilo ali Tá incubando E esse daqui Está incubando Os 3 estão incubando Então GG A gente precisa Farmar carne já já A gente volta aqui Para farmar a carnezinha Vamos lá no pronto Dá uma farmada Ver se a gente consegue Ver a lenda da Harry Flower Come on Come on Come on Come on Deu um peteiro aqui Vai ser você mesmo Por que você não fecha Mais fácil Toda vez tem que dar trabalho Para a gente Vou chegar lá Galerinha Já volto Beleza Chegamos aqui Eu acho que a gente Tinha deixado ele aqui Ele está aqui Do mesmo jeito Que a gente deixou ele Está A gente vai ter que achar Onde que a gente Farma essa parada Porque ali Eita Tem um carne aqui Putz Tem outro carne aqui Será que dá para pousar Ali em cima do pronto Devia ter feito a plataforma Vacila Pousa nem Aí Pousa 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 aí Beleza Fica aí então Me acompanhe A gente vai para aquela ilha Da frente ali Ver se a gente consegue Farmar alguma coisinha Quanto miliceiro já está Beleza Ah peteiro Por favor Aí também não Tem que te deixar aí Porque senão Você vai atrapalhar a gente Vamos Farmar essas madeiras Aqui Senão Elas vão Atrapalhar a gente Andar Isso aqui está dando Harry motion Ou não É Harryzinho mesmo Então Cara Porque É Deu um Harry motion Tem algumas Árvores que dão E as E as paradinhas Da Harry flower Eu sei É uma plantinha Fica parecendo Uma cabecinha no chão Não sei se tem aqui Estou tentando Ir nessa primeira Ilhazinha ali Para a gente ver Se a gente acha Aqui tem uma ilhazinha Aqui Se você pousar aí Seria uma boa Ó Dois Harry motion Até dá Mas é porque ele está com Um melee muito baixo Também O meleezinho dele está baixo Ainda Uma mega piranha brigando Com o bicho ali Beleza Ah Mushron Dá bastante Mesmo Mas isso eu já sabia Que as árvores Daquelas dão Eita Carmo Frutinha Não sei da onde Beleza Cara Já sei o que a gente pode fazer Para pegar Harry flower Só que a gente vai ter que fazer Um cercado Para um bichinho Daqueles novos lá Pegou Mastac Sei lá o nome dele Aquele que fica no chão A gente tinha um No início da série Opa Harry flower Só não sei da onde A gente tirou isso Mas a gente pegou Tinha alguma plantinha Aqui que deu Harry flower Para a gente Ó Mais Harry flower Sabia Nessas ilhazinhas aqui Ó Harry flower Beleza Aqui ó Essa plantinha aqui É da direita Ó Viu? É ela que dá Harry flower Nossa Tão de par Isso que a gente vai Se enfiar na treta Aqui Beleza Ó Ixi Bicho Ainda vai inventar Tipo usar ainda Treta Vai ficar maluca Quando a gente bota Nesse gemorfodão Véio Vamo lá Vuuu Plá Começou a treta Rapaz A treta Vai ficar doida Pode ir embora Pode ir embora Quem então é o novo dono Da ilha É o Brontossaro Brabo Deixa eu ver Ele já dá até uma farmadinha Apesar de não ter tanta frutinha aqui Nós tem O objetivo Que é Quantas a gente já tem? Doze Meu Deus Já não né Quantas misérias a gente pegou É Eu acho que Eu acho que eu prefiro O bichinho novo lá mesmo Galerinha Sinceramente Eu acho que ele vai ser Melhorzinho pra essas coisas O Brontor Tá com mega melee A gente botou Para Para ser pra correr Em dois tempos Tá Mega nega Pra caraca Diplodocus Dilo Ah fora bicho Quero te matar não Nós é da mesma família Nossa A gente já botou o outro Para correr também Numa porrada só E morreu Ih Batemos no outro Caraca mano Esse daqui é level alto Infelizmente A gente não vai ter como É Não gostei muito Do farm não galerinha Achei fraquinho Eu acho que o novo bichinho lá Ele vai ser muito mais fluente Deixa a gente O próximo bicho Que a gente vai atrás Vai ser dele Vocês vão ver O tanto que ele é absurdo É Limpamos aqui A alien Em tese Vou pegar Toda Tudo que tem de bom Aqui Rariflower Pronta x O resto Você pode ficar Vou deixar você No neutro Nosso piteiro Tá tomando porrada De alguma coisa O bicho Estava usando dele Enquanto a gente Não estava vendo Sai fora rapaz Vai bater no meu piteiro Enquanto eu não estou vendo Não Vambora Bora voltar pra casa Galera Não gostei muito Talvez eu não esteja No melhor lugar Pra pegar isso Talvez tenha outro Pra galera da tribo Quiser ver onde está o Bronto Vai ser fácil Tem um mega campo aberto Agora onde ele está Mandaram pontar O nome dele De Zé Pequeno Rambo E vários outros Da série antiga De oficial Logo mais a gente coloca Vamos esperar A mais galerinha Da sugestão E deixar o like Nos comentários Pra gente decidir Ao certo O que a gente faz Vou mostrar pra vocês Qual que é o bicho Que a gente tem que tamar Só que a gente vai ter que Fazer um cercadinho Pra ele em algum lugar E deixar Porque Ele tem que ficar no under Ele não farma nada Num local Que Que tenha bastante planta De preferência Esse pessoal aqui Foi raidado Picharam tudo de behemoth A base Foram raidados Olha Olha Não estou achando O bichinho Só porque eu falei Que eu queria mostrar Pra vocês Tem bastante Aqui Não estou achando Nenhum Oxê Cadê os bichos Na Na ilha do sul Eu sei que tem bastante Mas eu não quero ir lá Na verdade A gente já está chegando É lá Caraca A gente vai ter que chegar Lá na ilha mesmo Fiquei andar com o carro Eu não queria não Mas Tomar cuidado Com o centro Andando baixo De jeito também Aqui Achamos um Vamos ver o que Esse daqui está pedindo Ele pede vários tipos de comida Esse daqui está precisando Lish Blood Meu Deus Eu tenho que tomar no passivo Eles comem várias coisas inusitadas Prime de Prime de Peixe Eles comem prime também Come rare flower Rare mushroom Cada um tem um Esse daqui Precisa de o que? Sap Isso aqui pede sap Uma loucura Esses bichos para tomar Tem que achar um de De fish meat De peixe mesmo Bem mais fácil Daí é de boa de tomar Bora voltar para casitas Chega de aventurarmos Vamos lá brincar com o Brontinho Que não deu muito certo Deu uma mixaria de rare flower As árvores daqui Eu não sei O que deu certo Aqui no The center Onde pega mais rare Muxo Rare flower também Porque Não tem aquelas árvores Que tem no The Vulcano Aquelas moitas Ih Casinha de castor Também dá uma quantidade Decente até Vou 10 130 macho Olha Descente Eu não tenho esse problema De spawnar Bicho level baixo Sempre Sempre level alto Eu lembro Muito fácil achar Não tem gigana Não tem gigana no nosso servidor Galera Ao menos não por enquanto Talvez a gente libera A gente vai pensar ainda Mas acho que não precisa Porque o gigana é um bicho muito absurdo E vai estragar um pouquinho O VVP do server Bora pra casa Beleza galera Chegamos aqui na base Vou mostrar pra vocês O custo do 30cc E vocês vão entender Por que a gente precisa De tanta Rare flower É o negócio mais preciso Que é o mais difícil De pegar Olha aqui 30cc 30cc Que é o dardo Mais roubadinho Pra domar Se bem que a gente Nem vai usar tanto agora Ó São 20 rare flowers E 10 Aquela dessa narcótica Narcótica até que é de boa Porque a gente forma bastante Ó Narcobar Quer dizer Carne podre Tem pra caraca Só mandar fazer Bronha mesmo É esse rare flower Esse rare mushy Rare flower Rare flower Eu estou confundindo tudo Olha lá Não dá É muito difícil A gente vai ter que achar um jeito De fazer isso daí No próximo vídeo A gente vai pegar aquele bichinho Que eu falei A gente vai atrás de um Que não queira coisas tão absurdas E é isso aí galera Se você curtiu o vídeo Deixa seu like Se você não for inscrito Se inscreve a galerinha Valeu Falou E é nóis